E aí rapaziada, quem faz é o Dark, trazendo mais um vídeo No vídeo hoje tá mostrando aqui como treinar o PCzinho nesse mapa aqui do Blackout Você tá deixando até aí o code dele na descrição Quem quiser tá usando ele aí Então bora que puxar o mapinha do Black, de PC Control Bom, aqui ó, puxando o mapazinho de PC do Black Eu gosto bastante de fazer esse daqui, ó É, eu gosto de fazer várias partes dele Tem uma, você vem aqui ó, dá o full box É, tem também que você vem aqui por cima, ó Edita aqui, dá o full box Tem vários jeitos aqui de fazer Esse mapinha é muito bom que dá pra você treinar o PC dele bastante Treina aqui, ó Pegando bastante pixel É importante, né, você ir treinando aqui pegando bastante pixel Ó, só vem aqui, ó Editou aqui, tá E também isso daqui por baixo, ó Que você vai vir aqui Eita Eu gosto bastante de treinar esse mapa aqui Pra mim esse mapa aqui ajudou bastante aqui no... A questão do PC mesmo Que ajuda bastante, tem como fazer de várias formas Mas não tem muitas coisas aqui pra você fazer, ó Tem essa parte aqui também, ó Que você chega aqui, ó Dá um full box assim O bom desse mapa aqui é que tem como você fazer de várias formas ele Eu vou treinar várias formas, ó Por aqui Pode editar desse jeito Você pode vir editar É, janelinha Caraca Tem como editar janelinha Esse daqui Deixa eu ver como é aqui, ó Boneco fica ali Tem como você vir Editar aqui Matar Só vem aqui, ó Pegar uns pixelzinhos Eita, pegar uns pixelzinhos muito bom Esse daqui é muito bom, cara É que você treina muito pixel Tem como você treinar muito pixel, ó Muito bom esse mapa aqui Eu curto bastante Então assim Esse mapa aqui, cara Eu tento fazer ele A maioria que eu consigo aqui O que eu mais faço nesse mapa É esse dois aqui Tem uma variedade De coisas que tem como você fazer aqui É O que eu uso também É Aquele Eu uso bastante esse daqui também Esse daqui eu uso bastante também E também O que eu uso bastante São esses daqui, ó O mapa de túnel Piste control túnel Esse primeiro aqui é mais isso, ó Você vem aqui só fazendo um túnelzinho E tal E tem também como você fazer assim, ó Editar na escada O cone é assim É o mais fácil que tem A gente fazer Você vem dando um full box aqui, assim Tranquilo E esse segundo túnel aqui Já é um pouco mais complicado É o seguinte, ó Vai vir por aqui Vai descer Subir pelo lado Deu full box Subiu Daqui já é um pouquinho mais complicado E tentar preencher assim Todos os lugares aqui, ó E aqui acaba Esse daqui é um pouco mais complicado Porém Quando você pega o jeito, cara Tá muito mais fácil Olha Então isso Tem esses daqui Que eu uso bastante Pra treino É... Esses daqui também Tem... Todos aqui são muito bons Aqui pra tá usando Esse daqui também é um muito bom Dá pra fazer várias coisas, né? É... Deixa eu ver se tem mais algum Esse daqui também, ó Que você chega aqui, ó Pode treinar Mano, esse mapa aqui é muito bom Porque tem como você treinar Vários movimentos, assim Você vê que você tá em dificuldade aí Sei lá, de... Ah, dá uma... De dificuldade na hora de pular Aqui, ó De dificuldade na hora de subir O inimigo tá ali em cima Esse daqui é bom pra você treinar Só vem assim, ó É o full box e tal É muito bom Tem uma variedade de coisas Esse mapa aqui Eu uso ele bastante Então, na verdade Todo dia eu uso ele Então, muito bom Se você ainda não tem adicionado A rotina de treino É muito bom adicionar Agora Eu acho que eu vou tá puxando Aí uma... Um X1zinho Tentando fazer uns Piscontrol Pra ver se nós tá... Tá meio bom Vamos tá tentando usar Os Piscontrol ali no X1zinho Tá puxando aqui no X1 Aleatório o mapa do Black Tá tentando usar só... Só Piscontrol Só Piscontrol Só Vou tentar usar Lá Piscontrol toda hora Vamos ver se eu... Como é que eu vou tá Bom Eu acho que funcionou Então Eu acho que ele acabou Quitando Por que será? Ok Ele... O Piscontrol tá em dia até O Piscontrol tá em dia até Aquele primeiro full box lá Esse daqui é bom também Você chega aqui Só edita assim O cara nem vê Você editando Também tem um muito bom Rapaziada O que eu gosto de fazer Tipo assim Tem uma parede ali Você tá aqui Só vem Editor aqui Tal Mas pra você fazer isso Pegou o robô Você tem que tá com o papel na mão Papel na mão Dá pra editar Se é um papel Não dá pra editar Você puxa o papel na mão Editou Só vai Muito bom também Esse daqui ó Muito bom rapaziada Aquele treinozinho de Piscion Perfeito Se você fizer todo dia aquilo lá Direitinho Bonitinho Seu Piscion vai ficar bom O meu tá ficando bom Ainda bem Vamos só esperar o Torranque Silva Porque eu não uso o mapa do Blackout Eu só tô usando aqui Mesmo pra puxar Com o pessoal O cara tem Enfio De tanta skill Onde sou Ok Ali o cara Acabei roubando O chão ali Tentando fazer um Piscinho Era dele Era dele Passeio de terrado O cara Caracabocani Ok O cara acertou um Prefire ali Bonito até Esse cara aqui é um pouquinho mais É Mais fraco Que aquele outro Aquele outro lá Até que o cara A gente jogava bem Ó Chegou aqui ó Vai pular pelo lado E tal Saiu pelo lado E é isso ó O cara ele é muito zero de ping Rapaziada Você tá louco Nossa Que nem cura agora aí Gente Fuboczinha ali Tentou sair pelo lado Que é isso Fuboczinha Que lindo Piscizinho bonito Minha internet Tá com um X Amarelo Merda O cara roubou o cone Essa é uma play Que eu uso muito Ele quitou Rapaziada Essa é uma play Que eu uso muito Cara O cara edita Paredizinho Eu vi que ela tá fraca Eu só edito a minha Deslizo Entrou na box Que nem água Muito bom Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É Pô cara Aquele ali no final O cara quitou Cara Acho que ele ficou um pouquinho bravo Mas rapaziada Tamo junto Aí é nóis E fui Tchau 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 Tchau